Carro Vendéz agora aqui na rua Iníngu número 3.170 porque eu tô no bairro Iníngu, tô na VIP Multimarcas. Quer um carro de qualidade, quer ser atendido pela melhor equipe de vendas e ainda ter a certeza de estar fazendo um grande negócio. Então vem pra cá, vem pra VIP Multimarcas, porque a VIP Multimarcas para esta semana preparou ofertas imbatíveis, ofertas incríveis, olha só a primeira. É tempo pra você, aqui na VIP Multimarcas, este Golf é um Sportline completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.6, este é o motor em MI, o ano dele é 2010, tabela FIP 34.600, a FIP é 34.600, aqui na VIP Multimarcas, só 29.900 eu disse, apenas 29.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora e entra em contato agora com a equipe de vendas da VIP Multimarcas. Mais uma super oferta, Fox, este é 1.6, tá bonito. Este é o Prime, completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013, tá bem calçado de pneus, olha só que roda linda. Vale a pena vir conferir, tabela FIP 32.600, aqui na VIP Multimarcas, apenas 31.900, eu disse, apenas 31.900. Não dá pra perder a oportunidade, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Peugeot 208, este é um Active Pack, motor 1.5, ele é completo, o ano é 2015, tá maravilhoso. Vale a pena vir conferir, tabela FIP 38.900, aqui na VIP Multimarcas, apenas 36.900, eu disse, apenas 36.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da VIP Multimarcas. Aqui na rua Iridiu, no bairro Iridiu, tem VIP Multimarcas. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Renault Megane Grand Tour, é o carro para a família. Este é o Dinamic, motor 1.6, custo-benefício, vale a pena você vir para cá e levar para casa, porque vale a pena, é o carro para a família. O ano é 2013, tabela FIP 32.400, aqui na VIP Multimarcas, apenas 29.900, eu disse, apenas 29.900. Está muito bonito, está bem calçado de pneus e você precisa vir para cá. Vem para a VIP Multimarcas, afinal de contas, aqui no bairro Iridiu, na rua Iridiu, tem VIP Multimarcas, com ofertas incríveis, esperando por você.